Oi gente, aqui é a E-B, isso era muito antes de mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal e bom galera, dessa vez é o que? O Block Party eu vou trazer pra vocês, tranquilão, 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 ok. Se vocês quiserem mais Block Party aqui no canal é só deixar nos comentários que eu vou estar lendo todos, ok? Bom, será que... é, começa em 20 segundos, começa em 20 segundos, não dá pra gente esperar, não precisa cortar, né? Cara, esse minigame é muito difícil, por quê? Porque eu dou uma daltônica às vezes e eu confundo muito as cores. Tipo, muito mesmo, olha que da hora isso aqui, por que que tem gelos voando? Não entendi, mas ok, vamos lá. Tem uns carinhas aqui, os nossos concorrentes, não é concorrentes que fala, nossos adversários, isso. Ok, começou, vamos que vamos, aí, amarelinho, ó, tô bem, tô bem, já comecei mega bem, ok, the bonus e ok. Beleza, sobrevivemos à primeira fase. Gente, vocês não sabem que eu tô rindo, mas é o seguinte, a minha prima, ela tá aqui em casa, ela tá no meu quarto, tá atrás de mim, rindo com a minha cara gravando. Isa, vem cá, vem cá. Calma, eu tô leitada, você não tá gravando, né? Não, eu tô gravando, só que só meu áudio. Não, oi. 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 Ok, galera, vamos continuar como se a Isa não estivesse aqui, porque ela é feia, né? Mas ok, calma. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Consegui, não, morri. Ah, não acredito, não acredito, não acredito. Culpa da Isa, culpa da Isa. Mas ok, galera, vamos pra próxima partida e, cara, já deixa o like no vídeo, porque é nóis, vamos lá. Beleza, galera, entrei aqui, uma partida, já começou, na verdade, eu nem tinha percebido, eu tava lá no Twitter, Twitter. Então, todas as minhas redes sociais estão na descrição, se você quiser me seguir e é nóis. Se quiser não, você é obrigado. Mentira. Vai lá, galera, e me sigam nas redes sociais. Ah, mas eu critiquei de novo, velho. Nossa, eu tô falando que eu sou daltônica. Tô falando que eu sou daltônica. Tá vendo esse mini lag que tá dando? Vai acabar, porque daqui 10 dias chega o meu PC novo. Tô muito feliz, meu Deus do céu, ok. Mas ok, vamos fingir que não existe essa partida e vamos pra próxima. Ok, galera, entrei aqui, uma partezinha. Eita, cadê o marrom? Isso aqui é marrom? Boa, não sei se é marrom. Ah, tá, é cinza, no caso, é cinza, beleza. Tudo a ver. Ok, tranquilo, sobrevivemos na primeira. Já morreu umas pessoazinhas aqui, só tem 18 pessoas. Então, eita, eita, o rosinha ali, ó. Ó o rosinha aqui, ó. Bang, cheguei no rosinha. Ok, tranquilo, alguém caiu? Sim, caíram. Agora só tem 17, ó que maravilha, né? Tá caindo um por rodada. Vai ser maravilhoso a gente um por um aqui. Mas ok, vamos lá. Cara, é muito estranho, porque a sombra deixa alguns blocos com cor diferente. E aí dá mó confusão cerebral. Ok, vamos lá. Vermelho, tranquilo, essa aqui é de boa. Ok. Acho que ninguém ia morrer nessa daqui, né? Ah tá, né galera? Se não, eu ia já dar um soco na cara de... Nossa, já estão 14 pessoas, eu nem tinha percebido. Mas ok. Branco, 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 branco. Por que que tá sem som o meu jogo, velho? É o meu PC que tá sem som. Ok. Beleza, tranquilo. Que cor que é agora? Essa cor aqui. Essa cor aqui. Vai dizer que não é. Boa, muito bem. Muito bem. Bang, ok. Próxima, próxima, próxima cor. É o verde. Aqui, verde. Boa. Tamo no verde. Sensacionator. Ok, Sensacionator. Por que que saiu meio bugado isso daqui? Não sei, não faço ideia, mas ok. Vamos lá. Qual que é a próxima cor? Verde de novo? Caraca, galera. Verde de novo. 12 pessoas. Ok, 12 pessoas. Agora... Nossa, Dan. Dan T.D.M.G. Imagina ser o The Diamond Minecart. Que da hora que seria, cara. Ah, não. Um caí, velho. Que raiva. Que raiva. Que raiva. Que raiva. Eu me distraí com o Dan T.D.M. Desculpa, galera. Mas ok. Vamos pra próxima. Ó, a gente já chegou com 6 pessoas. Sim, tava com 6 pessoas que a gente caiu. Então, vamos tentar ficar pelo menos entre os top 3 na próxima. Tranquilo? Top 3. Top 3 é a nossa meta. Vamos lá. Ok, galera. Entramos aqui em mais uma partida. Ó, agora a gente tem que ficar entre top 3. Top. Top 3. Top 3. Vai ser a nossa meta. Ok, amarelo de boa que tem no meio de... Nossa, cara. Eu tô tão ansioso pra chegar ao PC. Que eu vou jogar isso aqui mais liso que um bumbum de neném, cara. Nossa, isso é muito da hora. Jogar com esse jogo aqui que é muito pesado. Ah, não, 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 não. É preto, é preto. Nossa. Ah, não. Lagou, cara. Ó, que raiva. Ó, que raiva. Mas ok. Vamos lá. Beleza, galera. Entramos aqui. E ó, sério. Agora só assim, sem lag, sem nada. Vamos que vamos. Ficar entre os 3 e ser o top da balada desse trégua aqui. Ok, vamos lá. Amarelo. Nossa, não. Amarelo. Que cor que é essa, velho? Light blue. Ok, light blue é isso daqui. É isso daqui, light blue. Muito bem. Teve gente, já caiu. Já temos 10, 17 dançarinos, como que diz nesse joguinho. Ok, ó. Tava em cima do laranja, cara. Isso daqui foi muito fácil mesmo. Isso daqui foi fácil. Foi fácil isso daqui. Foi fácil isso daqui. Tava passando por cima e vem a cor justamente que eu tava passando por cima. Muito bem. Ok, eu acho que vai vir essa daqui. Não. Veio preto. Preto é aqui. Preto é aqui. Muito bem. Muito bem. Parkour. Parkour. Ok. De boa. Próxima cor. Tô atenta agora. Preto. Ah, tava em cima do preto, velho. Esse jogo quer me ajudar, cara. Quer me ajudar. 17, 16, 15. 15 pessoas agora só. Ok, vamos ver. Vamos ficar de olho nesse branco aqui. Normalmente o que tem menos é o que vai. Não. 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 Fui. Consegui. Consegui. Se não tivesse, tipo, bugando sprint, lag, eu ganhava isso aqui suave, cara. Próxima cor é amarela. Amarela eu tô aqui do lado. Muito bem. Muito bem. 14, 13, 13 pessoas. 14. Será que tá certo isso? Não, tá certo, né? Não pode ser que seja errada, porque... Nossa, quase que eu morri bonito agora. Quase que eu morri bonito. Vocês iram... Nossa, que grito foi este, velho? Aqui, 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 aqui. Orange. Orange. Cheguei no orange. Cheguei no orange. Caraca, a galera toda foi lá no meio. 10 pessoas. 11, 11, é, né? 11 pessoas, galera. Vamos ver se agora eu ganho. Que cor que é essa, Jesus? Ah, pelo amor de Deus, todo mundo... Nossa, o cara mitou. Só sobrou um. Fui eu? O quê? Eu ganhei. Mano, como assim? Eu tava correndo. Eu tava cor... Eu tava simplesmente correndo e encontrando a cor e eu fiquei em cima dela sem querer, velho. Nossa. Me... Tem. Me... Eu... Nossa, eu já tava falando pro cara. Nossa, o cara que sobreviveu só sobrou ele, pá. Ele me tornou e, na verdade, sou eu, velho. Nossa. Nossa, mano. Nossa, essa tá da pessoa cagada monstruosamente, né? Mas, ok. Nossa, eu nunca mais faço isso na minha vida. Nossa. Nossa, muito feliz da cor. Só por causa disso eu vou pra próxima. Vamos lá. Beleza, galera. Entramos aqui. E, ó, sério. Agora, só assim, sem lag, sem nada. Vamos que vamos. Ficar entre os três e ser o top da balada desse trégua aqui. Ok. Vamos lá. Amarelo. Nossa, não. Amarelo é o que? Que cor que é essa, velho? Light blue. Ok. Light blue é isso daqui. É isso daqui, light blue. Muito bem. Teve gente... Já caiu. Já temos 10, 17 dançarinos. Como que diz nesse joguinho? Ok. Ah, tava em cima do laranja, cara. Isso daqui foi muito fácil mesmo. Foi fácil. Foi fácil essa daqui. Foi fácil essa daqui. Tava passando por cima e vem a cor justamente que eu tava passando por cima. Muito bem. Ok. Eu acho que vai vir essa daqui. Não. Veio preto. Preto é aqui. Preto é aqui. Muito bem. Muito bem. Parkour. Parkour. Ok. De boa. Próxima cor. Tô atenta agora. Preto. Ah, tava em cima do preto. Você já quer me ajudar, cara. Quer me ajudar. 17, 16, 15. 15 pessoas agora só. Ok, vamos ver. Vamos ficar de olho nesse branco aqui. Normalmente o que tem menos é o que vai. Não. 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 Fui. Consegui. Consegui. Se não tivesse, tipo, bugando sprint, lag, eu ganhava isso aqui suave, cara. Próxima cor é amarela. Amarela. Tô aqui do lado. Muito bem. Muito bem. 14. 13. 13 pessoas. 14. Será que tá certo isso? Não, tá certo, né? Não pode ser que seja errada. Porque... Nossa, quase que eu morri bonito agora. Quase que eu morri bonito. Vocês iram... Nossa, que grito foi este, velho? Aqui, 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 aqui. Orange. Orange. Cheguei no orange. Cheguei no orange. Caraca, a galera toda foi lá no meio. 10 pessoas. 11, 11, é, né? 11 pessoas, galera. Vamos ver se agora eu ganho. Oh, oh, oh. Que cor que é essa, Jesus? Ah, pelo amor de Deus, todo mundo... Nossa, o cara mitou. Só sobrou um. Fui eu? O quê? Eu ganhei. Mano, como assim? Eu tava correndo. Eu tava cor... Eu tava simplesmente correndo, encontrando a cor, e eu fiquei em cima dela sem querer, velho. Nossa. Me tem. Me tem. Nossa, eu já tava falando pro cara. Nossa, o cara que sobreviveu, só sobrou ele, pá. Ele mitou e, na verdade, sou eu, velho. Nossa. Nossa, mano. Nossa, essa tá da pessoa cagada monstruosamente, né? Mas ok. Nossa, eu nunca mais faço isso na minha vida. Nossa. Nossa, muito bonita, cara. Só por causa disso eu vou pra próxima. Mas vamos lá. Beleza, galera. Entrei aqui. Uma partida. E faltam 5 segundinhos. 5 segundinhos. Vamos ver se a gente consegue nessa daqui. A outra foi... Mano, eu mitei muito, muito, muito monstruosamente, cara. Muito monstruosamente, velho. Pera, esse é a cor que eu tô em cima? É. Nossa, é o que tem mais e é esse mesmo. Ok, né? Tudo bem. Ah, não! Eu não acredito que eu sa... Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Eu caí sozinha, velho. Eu caí sozinha. Mas ok. Tranquilo. De boa. Vamos pra próxima, então. Ok, galera. Vai começar aqui. Na verdade, acho que começou a partida. Ok, vamos ver se eu pego branquinho. Ok, branquinho de boa. Sucesso. Branquinho é sucesso. Vamos lá. Ok. Acho que ninguém vai cair. Nossa, o maior pessoal conseguiu cair. Meu Deus. O cara conseguiu cair. Mas ok. Vamos lá. Aqui. Preto. É o preto, né? É o preto esse daqui. Black. Black. Ok, vamos lá. Tranquilo. Eita. Ok. Nossa, mó confusão zona aqui. Tranquilo. Próximo bloquinho. Esse aqui. Esse aqui. É esse aqui, né? É esse aqui. Vai falar que não é. Aí eu vou dar um soco na minha cara. Boa. Boa. Ganhei. Ok. Tranquilo. Próxima. Próxima. Tranquilo. Deixa eu ver que cor que é. O Sims. É isso daqui? É. É isso daqui. Tá, de boa. É isso daqui. É muito bom, galera. Colocar assim o bloco no chão. Porque aí dá pra perceber que a cor é mais... Dá pra ter certeza que é igual a cor. Ai, boa. Nossa, eu sou tomita. Tô mita nisso daqui, cara. Tô mita. Ok. Stop. De boa. De boa. Branquinho. Ok. Agora vai ser... Que cor que é essa? Pelo amor de Deus. Cadê? 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 Aqui. Boa. Boa. É isso daqui mesmo. É isso daqui mesmo. Nossa. Uma negada caiu agora. Ok. 11 pessoas. Vamos ou ganhar ou ficar entre os top 3. Aqui, vermelho. Boa. Mano, tô... Eu tô amigitada nessa daqui, velho. Ok. Tranquilo. Vamos lá. 10 pessoas. Se não tivesse o lag, seria lindo, cara. É verbo e pronto. Eu tô entendendo. O jogo tá querendo fazer eu ganhar agora? O que que tá acontecendo, jogo? Você não quer que eu pare de jogar você e tá deixando eu ganhar agora. É isso mesmo. Ok. Vamos lá. Amarelo. Não, não é amarelo. Que cor que é essa? É isso daqui, né? É isso daqui. Boa. Tranquilo. Desboinas. 7 pessoas, galera. Mais 4 e a gente fica entre os top 3 ou ganhar. Imagina ganhar. Isso é da hora. Verde. Verde. Aqui. Meu Deus. O bagulho é atrás de mim e eu procurando. Mas ok. Vamos lá. É que eu sempre acho que é o que tem menos. Tipo, agora vai ser esse rosinha. Não. Ah, jogo. Jogo, eu te amo, jogo. Meu Deus, cara. Eu não preciso nem fazer força pra ganhar. Eu posso ficar parado que eu ganho. Nossa, imagina uma pessoa ganhar parada assim, ficar no mesmo lugar. Não tem como, né? Ok. Amarelo, amarelo. Ah, não. Pra mim só apareceu agora o bloco. Ah, que saca... Ah, que saca... O que aconteceu aqui? Ah, o que foi isso? Alguém entendeu? Eu tinha morrido, velho. Eu não entendi, eu não entendi. Eu não entendi o que aconteceu, eu juro. O que, o que, o que, o que? Não. Cai. Cai. Eu ganhei. É o quê? Eu ganhei. Mano, alguém me explica o que tá acontecendo, velho. Porque, tipo, eu jurei que eu tinha caído. Na verdade, eu ganhei. Não, eu sou muito. Mano, mano. Me tem. Me tem monstruosamente, galera. Me tem monstruosamente. E só por isso merece o like do vídeo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like favorito. Se inscreve no canal, que é muito importante. E é isso aí. Ó, me sigam nas redes sociais, que tudo vai estar na descrição. Tudo vai estar na descrição. Se você tem dúvida de alguma coisa sobre o canal, tá na descrição. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu!